E neste vídeo aqui eu vou contar pra vocês porque que este notebook da Samsung é o melhor portátil que eu já usei, inclusive dá um pau, na minha experiência de usuário no MacBook Air com Core M1. E se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, deixa o seu like e bora lá bater um papo sobre o Galaxy Book Pro com o Intel Core i5 de 11ª geração de 13.3 polegadas. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e se você reparou bem nos meus últimos dois ou três meses, todos os vídeos estão com este notebook aqui atrás, porque é o notebook que eu estou usando no dia a dia pra trabalhar e também pra editar vídeos aqui do canal. Eu edito vídeo a maioria a 1080, 60, este vídeo aqui especificamente tá 4K 30, mas é só um teste. E galera, este carinha aqui tem sido o meu computador de uso pessoal nos últimos dois ou três meses. E por que que a experiência tá sendo muito melhor do que com o MacBook M1? Primeiro, este carinha aqui é mais leve que o MacBook M1, ele pesa 900 gramas e ele tem, além das duas portas USB-C que o MacBook também tem, porta HDMI, mesmo sendo extremamente fino. E do outro lado ele ainda tem leitor de cartão de memória e também o leitor e uma porta USB-A. Então muito mais conectividade, além de ter o Windows que é o sistema que eu já tô acostumado. E cara, essa bateria aqui dura simplesmente de 12 a 14 horas de uso de escritório, é o prometido pela Samsung e é o que eu tô conseguindo no meu dia a dia de uso aí, de trabalho, quando não edito vídeos. Quando eu edito vídeos, editando vídeos sem parar, ele dura de 3 a 4 horas. Editando vídeo, um videozinho ali e mais alguma outra coisinha, ele dura de 6 a 7, 8 horas, depende do tamanho do vídeo. Se eu jogar League of Legends e outros jogos aí que eu jogo nele, no máximo com seu Intel Core i5, 11 alguma coisa lá de décima primeira geração, 11, 3, 7G alguma coisa, que tá com nomes difíceis agora, mas é o Intel Evo décima primeira geração, que cara, tá sensacional. Dá pra editar vídeos, um vídeo de 15 minutos a 1080, 60, ele renderiza em 15 minutos, 1 minuto real, né, tempo real. O vídeo e a renderização levam o mesmo tempo. Claro, o Macbook e o seu computador faz melhor que isso, o Macbook faz aí metade do tempo, 1 terço do tempo em 1080, 60, então em 5 minutos renderiza um vídeo de 15, sem muitos overlays e tal. Esse cara aqui leva 15 minutos. Se você usar um cooler, talvez até um pouco mais rápido. O grande problema desse cara aqui é que ele não tem espaço, né, pra um cooler bom, pra uma dissipação boa, ele é bem fino, então ele tem Termal Throttling com certeza. Quer dizer, editando e jogando, eu preciso daquela basezinha, sabe? Basezinha de notebook que tem ventilador, eu comprei uma da Multilaser com 5 ventilador e resolveu o problema. Não tive mais Termal Throttling depois que eu comprei essa base, então resolveu o meu problema. E aí eu uso aqui um hub USB, eu uso o cabo HDMI e o hub USB e eu tenho todas as portas que eu preciso. Já no Macbook são duas portas USB-C do mesmo lado e se eu usar uma pro HDMI que eu não posso carregar, a outra tem que ser o carregador e eu fico só com um hub ali pro HDMI e três portas USB, que também não é qualquer hub que funciona. Esse cara aqui, eu testei vários hubs, todos funcionaram. Ele roda, liga flash, gente, como eu disse pra vocês, no máximo. Ele roda Valorant, no médio ali, talvez no máximo, mas daí dá umas dropadas de FPS. Ele roda Fortnite, ele roda FIFA 2022 que eu tenho na EA Play. Cara, incrível, assim, pela portabilidade, eu nunca imaginei que eu ia jogar com tanta qualidade que eu ia editar vídeos num notebook tão pequenininho. Outro problema dele é que ele veio com apenas 256 GB de memória e sim, ele tem espaço pra aumentar, tem mais um slot M2. Mas tem que tirar isso aqui, tirar os parafusinhos e é um notebook bem fino, bem sensível e eu não tenho habilidade, eu não tenho competência pra isso. Então eu preferi não arriscar pra não estragar um computador que sim, é caro, não é barato esse computador. É barato assim, né, mais ou menos, só que continua sendo um bom dinheiro pra nós brasileiros. Eu paguei nele, como eu disse, R$4.500,00, que também é o preço que eu tô vendendo, versão 8.256 importado. No Brasil, só tem o de 15.5 polegadas que eu acho grande pro dia a dia, isso aqui é tipo um tablet, mano. Você coloca em qualquer bolsinha, qualquer mochila, ó, você usa com uma mão tranquilamente, você consegue inclusive segurar com uma mão aqui, ó, e fazer as coisas com a outra mão, caso seja necessário, né, numa correria ali, fazer de pé alguma coisinha, ó. Dá tranquilo. E com o MacBook Air M1 de 3.3 polegadas não dá, porque é um design retrógrado, né, um design antigo, agora a Apple mudou. E não tem essas bordas fininhas aqui, essa tela AMOLED de 13.3 polegadas, que tem HDR10, que também dá pra você configurar pra auto se adaptar ao que você tá fazendo. Ah, o jogo, então, ó, Liga Legends ali atrás do wallpaper. Se eu tô jogando, eu ligo o HDR automático, né, o HDR aumenta sozinho na hora do jogo, e depois quando eu tô lendo um texto, eu não preciso do HDR, ele diminui sozinho. Então esse notebook aqui é simplesmente fenomenal pelo preço dele, galera. Pelo preço de R$4.500, você poderia comprar um Acer Nitro com uma placa de vídeo dedicada. Só que é um notebook pesadão, que você não consegue levar pra qualquer lugar, que não dá pra colocar em qualquer mochila, que você não consegue segurar assim facilmente, que não dá pra usar com uma mão só, e que vai ocupar muito espaço na mala, na mochila, no dia a dia, você vai ficar com uma dorzinha nas costas aqui de ficar carregando ele. Mas é isso, a vantagem é que você vai ter muito mais poder de fogo, muito mais poder de edição, vai ter um resfriamento interno, o Acer Nitro 5 é o computador que a minha esposa usa até hoje. Mas você não vai ter um design tão premium, tão bonito, tão fino, vai ter aí as suas vantagens e desvantagens, como todo outro computador. Outra vantagem desse carinha aqui, carregamento via USB tipo C, então você não precisa de um cabo prioritário, proprietário. Se você por acaso perder seu carregador, você tem que sair o carregador do seu celular, o carregador de qualquer coisa, e fica muito bom, mesmo que você use aqui um carregador de celular, não carrega rápido igual o carregador que vem na caixa, mas carrega muito bem, e se você tiver um carregador aí de 67W, 120W da Samsung, que não é fácil de ter, geralmente só vende de 45W, vai carregar rápido, mas também carrega rápido nos carregadores da Anker, da Basils, não tive problemas com isso. Já o MacBook não carrega igual com outros carregadores, mesmo que sejam de marcas certificadas, tem que ser o carregador proprietário da Apple. Apesar de carregar via USB tipo C, só tem duas portas, e você mata uma com o carregador, não dá para usar o hub com o carregador, porque isso aí já deu problema em vários MacBooks, e você não vai querer correr esse risco, não é que vai dar esse problema em todos os MacBooks, mas já aconteceu em vários, então você não vai querer correr o risco de carregar com o hub e acabar queimando a placa do seu notebook, porque dava um bug lá. Então o MacBook, além de tudo, eu não consegui usar facilmente o meu celular, não dá para conectar facilmente o Android e copiar os arquivos do MacBook, já até me falaram que tem um programa, que tem um jeito, mas aqui no Windows eu ligo aqui, copio os dados para dentro do notebook e pronto, está copiado, no MacBook também tive bastante problema com HD externo, vários HDs externos e SDs externos não funcionam, e os que funcionam tem velocidade limitada, comprovado aí por usuários do Mac, e que o MacBook Air e o iPad Air tem velocidade diferentes, e o MacBook Pro e o Mac Studio tem velocidade diferente de uma porta USB. Aqui, cara, tem um SSD dentro e uma porta USB 3.0 e é 3.0, pronto. Você colocou aqui, copia os seus dados super rápido, além dessa facilidade de tirar o cartãozinho SD da câmera e plugar diretamente aqui, nessa portinha, foca fio, foca, aqui ó, nessa portinha aqui, você pluga aqui o seu cartão e copia os dados da sua câmera direto para o seu computador, sem ter nenhum outro cabo, sem ter nenhum problema, apesar que essa câmera aqui agora é USB tipo C e também está carregando, está copiando bem rápido. Então assim, comodidade, portabilidade e preço, custo-benefício. Três aspectos que este carinha aqui foi o melhor que eu já usei de todos, melhor que o MacBook, melhor que qualquer outro que eu já usei, porque ele junta três coisas que eu gosto muito, que é portabilidade, design refinado e ainda um preço baixo, R$4.500 no notebook que dá para jogar, jogos como Valorant, Fortnite, FIFA, League of Legends, claro, vai esquentar, está da basezinha, que dá para editar seus vídeos a 1080, dá para editar em 4K, só que daí demora o dobro do tempo, então um vídeo de 15 minutos vai levar no mínimo meia hora e quando começa a esquentar já levou 50 minutos, uma hora para acontecer isso aí, então, para renderizar, então dá para editar vídeos até em 4K a 30fps, que é o que minha câmera grava, né, eu não gravo a 4K a 60, dá para editar tudo aqui, dá para jogar e você consegue levar na mochila e daí você abre e joga um FIFA 22 nesse tamanhozinho aqui, praticamente um tablet com teclado, não pesa muito mais do que um iPad Air, do que um iPad Pro e um tecladinho, mano, não pesa muito mais do que um Galaxy Tab S8 com a capa teclado, é literalmente um tablet com Windows que serve para editar seus vídeos e jogos com extrema qualidade e preço baixo, esse que é o grande lance desse computador aqui, eu gostei demais dessa experiência e eu recomendo para todo mundo que está pensando em comprar um Galaxy Book Pro, ou pegar o 360 que é 3.3 ou pegar o Pro 3.3 importado que sai muito mais barato e tem um custo-benefício muito interessante, você vai ter uma usabilidade muito boa no seu dia a dia. Me diga aí a sua opinião, qual notebook portátil você gosta mais, você iria de Galaxy Book ou Mac Book pela confiança no chipset e não no sistema? Me diga aí nos comentários, se você ainda não é inscrito no canal, considera se inscrever, deixa o seu like e eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!